Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir a besta que vai estar aqui no capítulo 13, na missão 13, que se chama Exército de Um Homem Só. O código, galera, que vocês vão precisar pra apanhar a besta tá aqui nesse computador. Isso vai acontecer logo na missão, assim que vocês chegarem no local que vai aparecer um exército atrás de vocês. Vocês vão ter que enfrentar eles, depois vocês vêm aqui pra esse local e nesse local aqui que vocês vão encontrar nesse cofre. É logo a seguir ao restaurante. O restaurante vai estar no andar em cima, vocês vão no restaurante, vão passar pelo restaurante, depois vocês descem. E a partir daí vai aparecer uma galerinha pra querendo matar vocês. Vocês vão vir aqui na oficina e nessa oficina que vocês encontram esse cofre, aqui dentro vai estar a besta de boa. É só apanhar agora e tá tranquilo. Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e foi. Tchau. 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 Tchau.